Recentemente, uma lenda se juntou à nossa família aqui no Bloxfruits. Um grande criador de conteúdo se juntou à comunidade de Roblox, e com isso vem trazendo novos players, novas pessoas, que, cara, isso é muito incrível, particularmente gosto muito, mano, e fico muito feliz. E, bom, pra quem não me conhece, meu nome é João, hoje trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits. E, cara, tô falando nada mais, nada menos do que o Piozinho, um dos maiores criadores aqui do YouTube, e hoje, atualmente, ele tá trazendo vídeos de Bloxfruits, inclusive, super divertidos. E, cara, já tentei mandar mensagem pra ele, mas, pô, mano, todo mundo sabe que, tipo assim, o cara é gigantesco, e, às vezes, chegar mensagem pra ele não é nada complicado. Mas, quem sabe, um dia ele não acaba, né, querendo gravar um videozinho aqui com o Joãozinho. Pois bem, rapaziada, hoje eu tô aqui pra ajudar, ensinar pessoas que estão começando, pessoas que têm muitas dúvidas, principalmente quando começam a jogar Bloxfruits, né? Todo mundo sabe que, quando a gente começa, a gente inicia nessa ilha. Essa daqui é a ilha inicial. E, cara, todo mundo que começa a jogar Bloxfruits entra por um único objetivo. Conseguir a sua primeira fruta. Então, hoje eu vou estar ensinando pra você como você pode estar conseguindo sua primeira fruta, ou até pra você que já joga um tempo, como conseguir qualquer fruta que você queira. Vale lembrar que aqui no primeiro... Eu vou só ensinar no primeiro mundo, e eu vou falar explicitamente para o primeiro mundo. Existem duas opções, dois meios, dois métodos que você consegue pegar fruta aqui. O primeiro é sem ajuda, e o segundo é com ajuda. Lembrando que aqui no primeiro mundo tem duas maneiras de você conseguir fruta. Na verdade, três. Uma comprando com Robux, que é com dinheiro de verdade, mas eu acho que não é isso que você quer. Outra, comprando com dinheiro normal, mas, cara, no começo é bem complicado. E a outra, que é o que vai ser mais viável aqui, é roletando frutas, tá? Primeiramente, quando você aparece aqui, você tem esse vendedor aqui, que é o Bloxfruits Dealer. É aqui onde você pode estar comprando frutas com Robux, que elas têm um valor bem alto. E é aqui onde você também pode comprar frutas com a própria moeda do jogo. Mas aqui contém uma parada curiosa. Principalmente para você que acabou de começar 350 mil de gold, é muita coisa. Então, provavelmente, você não vai ter isso aqui. Mas o que é mais curioso é que essas frutas, elas não ficam disponíveis para sempre. Vai chegar esse cronômetro, esse tempo, a zero, e basicamente vão trocar as frutas que estão disponíveis. E as frutas que estão disponíveis são essas que estão com o preço em verde. As outras, que estão em vermelho, elas não estão disponíveis. Então, por exemplo, no caso, a mais cara que a gente conseguiria comprar nesse momento é a Relâmpago. Só que para comprar ela, a gente precisa ter 2 milhões e 100 de moedas, de gold, que é a moeda aqui dentro do jogo. Você pode também comprar com Robux, a qualquer momento. A vantagem de você comprar com Robux é que você pode equipar essa fruta a hora que você quiser. Aqui, se você comprar com a moeda do jogo, você trocou, já era. Você perdeu a fruta. Aqui, se você tiver já comido a fruta, você pode morrer quantas vezes você quiser que você não vai perder a fruta. Só que se você tiver a fruta física, tipo a fruta mesmo na mão, e você morrer, você vai perder. Então, esse é o método para você conseguir as frutas, mas, cara, conseguir desse jeito é muito complicado. Bom, e provavelmente quando você nascer aqui, você vai estar level 1. Cara, se você está sozinho, eu peço desculpas, mas, mano, você vai sofrer um pouquinho. Tem muita gente boazinha em servidor público, então, talvez, você tendo sorte de ficar andando em vários servidores é uma coisa boa. Para você conseguir a sua primeira fruta, você vai ter que vir para essa ilha aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês indo, saindo daqui. Eu poderia até usar minha fruta para poder chegar lá mais rápido, mas eu vou ir no, tipo, com o meu barco aqui mesmo, então, tipo, só para vocês entenderem. A fruta onde você vai roletar frutas aqui no primeiro mundo é a jungle, tá? É a segunda ilha que você vai. Depois que você derrotar os NPCs ali, né, você vai vir para cá. Antes, tinha um jeito de você conseguir gerar frutas level 1. Então, acho que pelo fato de muitas pessoas level alto estarem criando contas de level baixo e simplesmente farmando fruta infinita, o pessoal acabou tirando esse método. Então, hoje, infelizmente, você precisa pegar level 50 para você conseguir gerar a sua primeira fruta. Basicamente, você vai ter que pegar primeiro 50 levels e depois conseguir gerar a sua fruta. E também você vai ter que ter 35 mil de gold para estar girando a sua primeira fruta. A gente tem que lembrar que tem uma outra regra que a gente tem que levar em consideração. Você só pode roletar uma fruta a cada duas horas. Ou seja, se você roletar uma agora, vamos supor que são 10 horas da noite, só meia-noite você vai conseguir roletar uma outra fruta. E toda vez você vai gastar uma quantidade de money. Esse money, ele se equivale ao seu nível. Por exemplo, eu que sou level máximo, hoje, para eu estar roletando uma fruta, eu vou gastar 313 mil. Então, assim, né? Quanto mais level, mais caro. Nesse girador de fruta, nessa roleta de frutas, você consegue pegar qualquer fruta. Literalmente, da fruta mais barata até a fruta mais cara. Se você tiver um amigo, o seu amigo, que nem, tipo, por exemplo, eu que sou level alto, eu consigo vir aqui, vou roletar uma fruta, vamos ver que fruta vai vir, vamos ver se a gente tem sorte, ver uma fruta da borracha. Eu, particularmente, acho que eu já tenho as 8. Mas, por exemplo, como eu ainda não guardei essa fruta, eu consigo vir aqui e dropar. Então, talvez, se tivesse uma pessoa que não tem fruta que entrasse, ela poderia comer essa fruta. E, cara, para qualquer iniciante, qualquer fruta é fruta. Não tem dessa. Todas as frutas vão ser boas. Independente, se você está começando, qualquer fruta é boa. Agora, se eu conseguir arma... Ah, não, não, não. Eu achei que eu tinha clicado em comer. Agora, se eu clicar em armazenar, por exemplo, eu não consigo armazenar essa daqui. Mas, por exemplo, deixa eu soltar essa fruta e vamos pegar aqui umas frutas que eu tenho guardado. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma sand. Se eu pegar essa sand e tentar soltar, eu não consigo. Porque quando eu armazeno a fruta no meu inventário e tento dropar depois, eu não consigo. A fruta, para ela poder ser dropada, ela tem que nunca ter sido armazenada. Então, se ela nunca foi armazenada, você consegue dropar. Então, beleza. Se você tem um amigo que te ajudou e dropou, ok. Ah, mas, João, e se eu tenho um amigo ele já roletou fruta, não tem como roletar, vou ter que esperar duas horas, seu amigo pode estar te upando, tá? Ele pode te levar lá na ilha do... Agora, cadê? Aqui, ó. Na fonte, que é a ilha de levão mais alta aqui. Ele deixa o NPC com pouquíssima vida, você vai lá dar o último hit, você pega level 50 muito rápido. Mas, cara, confesso para vocês, com o dobro de XP, você consegue farmar muito rápido, tá? A dica que eu dou para você é tipo assim, mano, tente farmar o mais rápido possível. É legal você farmar para você pegar um pouco da mecânica do jogo, né? E fazendo isso, você vai conseguir tranquilamente pegar suas frutas a hora e da maneira que você quiser, tá? Então, você é tipo assim, você fica independente. Então, assim, para você que está entrando no jogo, essas são as maneiras que você vai conseguir estar pegando a fruta aqui. A não ser que alguém compre de Robux e te presenteie, enfim. Mas, você, sozinho, você vai ter que, infelizmente, pegar level 50 e depois pegar junto com 35 mil de gold e aí poder roletar. Se você vir aqui antes do level 50, ele vai te mandar uma mensagem falando que você não tem level suficiente, não tem experiência suficiente para aquilo e basicamente F frutinha. Então, assim, você não vai conseguir pegar. Infelizmente, é uma proteção que o Blocks Fruits fez aí, né? Mas, eu confesso para vocês, cara, aqui no começo é muito fácil de upar. Eu, inclusive, hoje, criei uma conta e eu upei do level 1 até o level 35 em 10 minutos. Então, tipo assim, você consegue upar muito rápido. Além de tudo, tem códigos de dobro de XP. Se você for olhar no meu canal, tem vários vídeos aí onde eu mostro esses códigos de dobro de XP onde você pode estar reduzindo esse tempo que você gasta para upar pela metade. Então, usando esses códigos de dobro de XP, você vai conseguir muito fácil. Outra dica também que eu posso dar para você, caso você queira pegar money e vá precisar pegar o seu money, aqui na ilha do, na vila dos piratas, você, se você vir nesse local aqui, existe uma farm de baús e você pode simplesmente ficar entrando e saindo de servidores até você pegar tipo o servidor que está com o baú cheio. Por exemplo, eu estou com 979 mil de money. Nesse local tem um baú de diamante, aqui tem um outro baú, um baú de ouro, aqui nessa ilha tem um total de quatro baús, você viu que eu estava com 979, aqui tem mais outro e ali na frente a gente vai ter mais um de ouro, ou seja, eu peguei mais ou menos 6 mil de ouro que, cara, para você que está no começo, para você que está farmando, é muito bom. E é só você fazer as missões, se você seguir a ordem correta de missões, o level 50 você vai pegar nessa missão e a cada vez que você conclui essa missão você pega 3 mil de money. E para fazer a missão basta você derrotar esses piratas aqui, eu derrotou eles oito vezes, você já consegue, eu no caso aqui como eu estou muito forte, eu derroto eles hit e kill, mas aqui você vai ter um pouquinho de trabalho. Cadê o próximo? Vamos, 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 vamos. Mas assim, quanto mais rápido você conseguir fazer a missão, mais level você vai conseguir, mais ouro você também vai conseguir. E bom gente, essas são as maneiras de você estar conseguindo uma fruta caso você seja um iniciante e assim, você vai ter que depender um pouco da sorte para você ter e conseguir uma fruta que realmente vai te ajudar e cara, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, mande para algum amigo seu que está começando que quer entender como é que funcionam as frutas e cara, é isso, tamo junto e mano, se você quer mais alguma dica comenta aí embaixo, é nóis.